Fala, galera! Eu sou Marjoris Aranza, estudante de jornalismo da Unifor. O Campus em Foco está no ar, então fiquem ligados para os próximos eventos da Incomparável. A pianista Ilka Araújo apresenta Recital-Palestra aqui no Teatro Celina Queiroz. Confere aí! O Recital tem como tema o desconhecido dentro do conhecido, porque a musicóloga traz algo desconhecido sobre alguns artistas já conhecidos. O evento acontece no dia 15 de junho, às 20h. O terceiro encontro de curricularização está chegando com uma programação imperdível para você, aluno. Se liga! O objetivo do evento é focar no protagonismo estudantil e destacar as práticas extensionistas da Unifor. A programação vai acontecer no dia 7 de junho, às 14h, no auditório da Biblioteca Unifor. Vem aí o segundo encontro de executivos da área contábil, promovido pelo curso de Ciências Contábeis da Unifor. O colóquio discutirá a adoção das novas diretrizes curriculares nacionais, inteligência artificial e as normas internacionais de contabilidade. Tudo isso no dia 25 de junho, às 18h30, no Bloco B. É isso, pessoal. O Campus em Foco fica por aqui. Mas essas e outras informações você encontra no nosso site, unifor.br. Siga a Unifor também nas redes sociais. No Facebook, Twitter e LinkedIn, o arroba é a Unifor Oficial. No YouTube, Instagram e TikTok, o arroba é a Unifor Comunica. Até mais, pessoal! Tchau!